Toco, Toco, Kuleka, Amém. 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 Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, au rêve, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès du moi le peuple. Pardon. Amém. 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 auprès de moi o povo eu quero lhe fazer entendre meus para que eles aprendam a me crença todo o tempo que vivemos na terra todo o tempo que vivemos na terra a fe que eles ensinam a seus filhos amém 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 Hoje, os dias últimos, é preciso fazer tudo o que Deus nos fala ou nos diz. Não podemos discutir. Nós precisamos receber tudo o que Deus nos faze. E nos faze. E nos faze. Porque o que Deus nos faze. Porque é a prática que importa. O que Deus nos faze. Como você? Ou você? Ele diz que o fazer. O que é que Deus nos faze. Em todo caso, temos que conjugá-los esses verbos. Fazer. 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 que é a Bíblia. Se hoje, no entretem, ela é revelada, é para que nós a fazemos. Deus não pode nos forçar a fazer alguma coisa sem nos vermos revelar. Se você ouvir Deus, 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 ela significa que a coisa ele nos revela. Se você ouvir Deus, se nós ignorarmos, se você ouvir Deus, se você ouvir Deus, não pode nos dizer de fazer alguma coisa. Não! Porque você ouvir Deus. Porque nós ignoramos. Então, se você ouvir Deus, mesmo se você habitasse com sua mulher, se você habitasse com seu marido, Se ele diz, o que eu disse, você não faz isso. Então, primeiro, ele precisa que você conheça a coisa. E, finalmente, você pode fazer isso. Agora, se você conhece, você não faz isso. Porque ele não tem ainda falar disso. Você não faz isso. Você não faz isso. Você não faz isso. Você não faz isso. É da mesma maneira que nós, com Deus. Você não faz isso. Nós não faz isso. Se ele não tem ainda falado. D'abord, ele faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso. D'ailleurs, d'abord, ele se preocupe a nos falar da coisa. Ele nos faz isso. D'abord, nós conhecemos a coisa. Ele faz isso. 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 Este é o mesmo que... O quezia é o Fráquio de Nisele, e o que está no Espírito Santo. O que o qual a luta que o Sr. Fráquio de Nisele, queimão o meu povo. O que está aqui? Eu vou fazer-los entendre... minhas palavras. Então, você quer que você seja a Jesus. Você quer que você seja a Jesus. Eu quero... Você quer que você seja a Jesus. A Jesus é a Jesus. Eu quero lhe, fazer ouvir minhas palavras. O objetivo do rassemblement, é porque Deus quer nos fazer ouvir minhas palavras. O rassemblement é no dimanche. Que é o rassemblement do dimanche? Que eles unham as assemblement no lundi. Que eles unham as assemblement no mardом. Que eles unham as assemblement no mercredi. Que eles unham as assemblement no je Spartan. Que ele um tanto no vendamento. Que ele um tanto no samavo. Que eles um o gifts de Deus. Que ele um strong a sua população. A palavra que ele não entendia, ele não entende a palavra. Ele não quer nos faz entendre a palavra. Não é por outra coisa. Ele quer nos faz entendre a palavra. Porque a fé vem de nós. Isso é que l'entender a palavra. Os quais eles não entendem a palavra. As palavras, as palavras, as palavras, as palavras, os mensagens, nós não teremos a fé não. A gente diz, assim ele diz, Rassemble-me, meu povo, porque eu quero lhe fazer entenderem as palavras. A gente diz, em Zolinga, que o Yoki Sabango, Marubamangai, e a gente fazia entenderem as palavras. A gente diz, em Zolinga, que o Yoki Sabango, Marubamangai, para que eles aprendam a me craigna todo o tempo. Eles viveram sobre a terra. Antes da morte. Antes da morte. Tudo o tempo que eles viveram sobre a terra. Eles aprendem a me craigna. E a feito que eles ensinem a seus filhos. E o tempo que eles aprendem a me craigna. E o tempo que eles aprendem a me craigna. A gente diz, em Zolinga, que o Yoki Sabango, que eles aprendem a me craigna. A gente diz, em Zolinga, que eles aprendem a me craigna. A gente diz, em Zolinga, que eles aprendem a me craigna. E o tempo que eles aprendem a me craigna. E essa craigna, segundo a minha palavra. Eles não podem me craigna. Contrairem aos ensinamentos de minha palavra. Não, não, não. Eles não podem me craigna. Eles me craigna. Eles me craigna. O que eles me traignam aos ensinamentos de minha palavra. O que eu lhe diria. Eles me craigna. Eles não forçam a lei. E isso será, para eles, uma forte lei. A gente diz, em Zolinga, que eles me traignam aos ensinamentos de minha palavra. Porque eles me traignam aos ensinamentos de minha palavra. Quando eles me falam, eles me dizem algo, Eles me dão isso que eles me falam. Porque eles me traigam aos ensinamentos de minha palavra. Quando eles me falam aos ensinamentos de minha palavra, E quando o filho cria de seu pai, ele obedeira às palavras dicas de seu pai. De a mesma maneira que nos homens, Deus é nosso Pai. Ele nos precisa aprender a lhe criação. Ele nos precisa aprender a lhe servir. Nós precisamos aprender a lhe servir. Tudo isso nos demanda de aprendizagem. E quando nós aprendemos a palavra. E nós aprendemos a palavra. Quando nós aprendemos a palavra. Não aprendemos a palavra. Porque ele nos fala. Quando nós aprendemos a palavra, Agora nós aprendemos a palavra. Quando nós aprendemos a palavra de Deus. Quando nós aprendemos a pergunta, Nós aprendemos à craindre nosso Criador. Nós aprendemos à craindre nosso Rédapteur. Suiva Maloubanayé. E se dizer, não é que ele disse isso. Ele disse que ele disse isso. E nós fazemos isso. Tanto que ele disse que ele disse. Porque ele disse que ele disse. Porque ele disse que ele disse. E nós fazemos outra coisa. Nós fazemos isso. Isso dá uma coisa menor. Porque ele disse não, ele disse disso. Ele disse que ele disse que ele disse que ele disse. Ele disse que ele disse que ele disse. Que ele disse que ele disse. E que nós possamos transmitir essas palavras a nossos filhos. Se nós nos predigadores nos aprendemos a cantar de Deus. A palavra que Ele nos disse. Se eu transmitir essa palavra a nossos filhos. E que nós transmitirão essa palavra a nossa igreja. Nós ensinamos essa palavra a nossa igreja. E que nós possamos transmitir essa palavra a nossos filhos. E que nós possamos transmitir esse louco a nossa igreja. E à privada dos fiou. Porque o nosso Senhorziel é o nossoGe日. E que nós possamos transmitir esse Go. E que nós possamos transmitir essa palavra. Isto é caso para um filho. Isto é LehrORT. Isto é Lehr限. profissional, quem lhe acha, ele nosampa é que os outros och lavam, ele deve nos assustar ele deve nos assustar. Ele deve nos assustar e dar umaUFF que eu sei, tem, que você sei, o berger, tem, o tigre, tem, tem que dizer, tem, o diácono tem, 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 tem o pai tem, 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 tem Boa ós Os mamás A gente nos pessoas é composada de gente. Ele é composado de nossos predicadores. Composado de nossas diacres. Composado de nossas ancias. Composado de nossas soixas. Composado de nossas frères. Composado de nossas parents. Composado de nossas crianças. Composados para os adultos Composados para os jovens Toda a igreja é A igreja não é só uma categoria de pessoas A igreja não é só uma categoria de pessoas A igreja não é sólida A igreja é uma categoria Assemblagem Assemblagem de várias categorias de pessoas E todos formam a igreja Amém A igreja não é sólida A uma costa de Deus Foi um apóstico A igreja também Foi um apóstico Foi um apóstico O perdi é da mesma maneira. Toda a igreja é a crainte de Deus. Todo mundo aprende a crainte de Deus. E a crainte de Deus saísa todo mundo. E a crainte de Deus é evidente pela palavra de Deus. E a crainte de Deus é a Bíblia. E as parodidades de Deus são bíblicas. E a crainte de Deus é a crainte de Deus. Eu sou te dê as crainte de Deus. É information sobre Deus é a crainte de Deus. Então, 이걸 ref BRILIT. O que Deus refusse de fazer é que nós refusemos também. Não fazemos isso não. Essa é a dúvida. Você vai ver, mesmo quando nós crescemos, a mãe pensou que eu não soubesse. A mãe produziu um ensaio. A mãe produziu um ensaio. Eles estão sempre dito que todos os pais, eles estão esperando que os pais estão obediados. Agora eu estou dizendo que os pais não têm mais os pais. Quando eles estão, eles encontramam que os pais são obediados. Eles ainda estão de perso, mas que não é possível. O que você está dizendo? Eu não sei se não, se não está comandante. É por a palavra. Todas as palavras que o homem cuide não é, E a filha não é, É conhecimento que o homem cuideá. Isso determina que o homem não é, Não é, sua mãe ou seu pai. De mesma forma que o homem cuide. O homem cuide. Não é diferente. O homem dizemos. Nós, os crentemos. O homem cristão. Nós, os chrétiens, nós que nós nos chamamos de sainte, os discípulos, que nós prouvamos que nós craigamos em craignant as palavras, em obéição a as palavras, que nós pregamos a palavra de Deus. Gente sитиun texted e se informou nisso aí. Nós fazemos que todos os outros paroles de Deus que nós kimos a sua palavra, que nós que nósżymos, nós que Estados Unidos tem 살� ... ou que nós chamamos de Deus. Nós que nós que nós�łą , tenemos que ver com essentially, você tem que saber assim o Senhor 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 quando eles estão lidos o Senhor Então eu digo, No capítulo 3, 5. No capítulo 5. No capítulo 5. No capítulo 5. Ele diz que Jesus Cristo ataca no moino. No capítulo 5. No capítulo 5. No capítulo 5. No capítulo 5. Verset 7. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. C'est lui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à cause de sa piété. Bien qu'il soit fait par les choses qu'il a souffertes. Mais il a appris l'obéissance. Il a appris la crainte. Nous aussi, nous devons apprendre l'obéissance. Nous devons apprendre la crainte. Amen. C'est pourquoi. C'est pourquoi Dieu nous a fait entendre ses paroles. Si Dieu nous a fait entendre ses paroles. Ils attendent à ce que nous les craignons. Pas autre chose. Nós temos agora que aprender a medir a medir. conforme a minha palavra a 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 palavra será o resultado a recompensação a palavra a breeding a 정확h a roman a palavra a junior a segunda a linda a convocada a Se Deus nos convoque, em qualquer lugar, que seja. E para que eles nos façam entendre essas palavras. Eu digo isso por quê? Hoje, eles estão exprimados os nossos corpos. Eles estão exprimados outros dias. Não. Não. Lundi. Lundi. Mardi. 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 Fábio. Mota. Não há mais outro dia? Meu irmão. Então, os postes doutrinam nas como champignons. Então, os postes doutrinam nas como champignons. Desde que Deus disse à François, nos anos 82, 83, nós não temos essa doutrina. Esse domingo passado, que não precisa se reunir no lundi, não precisa se reunir no lundi, nem jeudi nem vendredi, só três dias por semana. Mercredi, samedi e dimanche. Depis quando? Depis quando? Meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Ele não tem ouvido a voz. Ele não disse. Meu irmão, ele não disse. que o dia, quão o dia, e que a dia, quão a-t-se, que os seguiremos, quão a-t-se, quão a-t-ia, que a-t-se, quão todo mês. É o dia do rassemblement da Assembleia local de Crefede. Então, para nós, nós temos uma semana, nós temos três dias, mercredi, samedi, e dimanço. Quando nós temos, nós temos uma semana, até mesmo que o Sr. Frank, nós temos uma semana, meus filhos. Eles começaram a se reunir assim, antes que o Sr. Frank entende a voz da Assembleia local. Nós temos três dias. Nós temos uma semana, porque nós temos uma semana, eles continuam a se reunir. Quando nós temos uma semana, nós temos uma semana, nós temos uma semana, para determinar o dia. wanted um dia, nem que a dia, quando nós temos uma semana, o dia, eu tive uma semana, a dia, Isso é louco. Isso é louco. Isso é louco. Isso é louco. Nós temos uma reunião. Nós temos de todas as reuniões. E outros não têm a voto para reuniões. Ele tem de outra dia? Isso é louco. Porque é preciso mercredi, sábado e domingo. Porque é preciso mercredi e domingo. Não! A Bíblia tem que se vê no talibas, no mês. A Bíblia nos avertir a se concerne os dias e o mês. E das anos. E das anos. Tem as novas lunes. E dessa é o meu avô. E voici, aqui. Os anos de Malocó e o Bíblia. Nós, nós cumprimos como dizemos os discípulos. Como os dias de Colossos. Se você pegar aqui, na Colossos. E como a mamãe. Ele é escrito como este. Colossian, capítulo 2. Eu acho que a Colossian, capítulo 2. Nós lusamos como este. Na lido banan colo. Em palavra do Senhor. E voici. O mundo. Você pode? Então, você não pode acreditar em uma interpretação. Nós não podemos acreditar em uma interpretação. Não há uma place em uma espécie de uma espécie. Não, não. Versículo 16. No capítulo 2, Colossian. Colossian, capítulo 2, versículo 16. Que personne. Que personne, então. Não vos julgues. Ao sujeito do manjo e do boi. Ou ao sujeito de uma festa. D'une nouvelle luna. Ou ao sabbath. Não. Que personne. Que personne. Não vos julgues. A esses sujeitos lá. O programam diz. Nós. A se que vocês. É pouco a tom exhibit. É até o Mecredi. Que tons. É até o Mecredi. É até o Vendredi. É até o Sam elements. Às Sandases. Que seja período. Ou ao sujeito. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. Não há um dia para celebrar a Sainte Céline. em um bairro, um serão preso e o outro serão preso em um bairro em um bairro em um bairro e o outro serão preso para mostrar que o bairro até o bairro e o bairro em um bairro o bairro o bairro o bairro mas o bairro o bairro o bairro e o bairro agora agora às vezes a deman a deman a deman Qual é o continente? Qual é o continente? Qual é o samedi? Qual é o continente? Qual é o continente? Qual é o continente? Qual é o continente? Então eles se batem. Não se tira deba. Então eles não podem entrar no esclavagem. Não, não, eles não podem entrar no esclavagem. Vocês observam os dias. Eles se batem no esclavagem. Eles no esclavagem. Eles no esclavagem. Não! Nós somos liberados dessa coisa. Mas quando você está lá, tem que ter uma decisão souvera. Tem que ter uma decisão souvera. A gente se reuniu no domingo. Tem que ter uma decisão dimensão. Tem que ter uma decisão em lundem. O nosso assemblement não será mais lundem. E Deus vai ser assim. E como você vai ser? Porque os dias de rastro, não são escritos na Bíblia. Não é uma doctrine. Eles vão conduzir cada assembleia local. Amém! Estes que vocês podem falar? Sim, meus irmãos e filhos, que Deus nos ajuda. Vocês não têm entendido? Vocês não têm entendido? Vocês não têm entendido? Mas há de murmura a esse assunto. Exatamente. Não há de murmura a esse assunto. Não há de serpente. Não há de serpente. Ou seja, o servidor da place não prêche. Não! Mas a de serpente e nem cairão nosso. Mas têm as doutes. Vocês são diferentes que são católics? Não são diferentes que são católics. Não são diferentes que são católics. Ou seja, vocês são diferentes que são branquhais? Não são diferentes que são branquhais Ou seja, tem uma instituição de bandeira, que é um ministério de bandeira para eles, quando eles escutam para eles, a voz do 7º Anjo a voz do Fr. Branama é a voz de Deus direte para eles, para eles, para eles 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 amém o Fr. Branama nunca disse que eles não o Fr. Branama não o Fr. Branama não sabia nem que o Tocombana não sabia o Tocombana o Tocombana o Tocombana o Tocombana não sabia nem que o Tocombana o Tocombana que ele não sabia que o Tocombana não sabia que o Tocombana não sabia que que ele o Tocombana que ele o Tocombana o Tocombana o Tocombana o Tocombana não sabia que ele que ele que ele disse que ele não sabia que ele que ele que ele que ele não sabia que ele que ele pátre o Tocombana que o Tocombana 97 porque o Tocombana tont 19 que o Tocombana O que é a coronavírus? 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 O que é, frais, frère Franck m'a dit. As assembleias locais são bíblicas E o programa me disse Que o programa é bíblico E o programa Local ou local E o programa continua A salama Não podemos arrumar isso Ele nos disse Que nós não temos o Espírito do Pape Ele disse que eu sou Eu sou o meu Pape Ele é meu Deus Ele é meu Deus Mas o Senhor nos a averti Ele nos disse Que eles reconheceram A seus frutos E hoje Nós podemos A seus frutos A seus ensinamentos Porque os ensinamentos Eles são os ensinamentos Eles não têm o Senhor Eles não têm o Senhor Mas eles são bíblicos Eles não têm o Senhor Quem só tenta Quem já tenta Essa é a sua direção Eles não têm o Senhor Ele é meu Régênio Mas essa como a Bíblia Ele é criou Paul este tente Ais a minha vida Ele é meu Deus O Galate Ele nos averti Aqui no Galate Ele diz A sua vida Ele é meu Deus Isso é como se vão Se vão entrar Venir Ao bíblico Mas o princípio é Elemente Um princípio de uma forma de acertar Não é preciso de um nascimento Você observa os dias Você observa os dias Nós não queremos observar os dias Nós não podemos observar os dias Nós não podemos observar os dias Mas mesmo no domingo, nós não observamos os dias Nós não observamos os dias Nós não podemos observar os dias Nós não vamos falar no dimanço. Não, no dimanço podemos trabalhar. Você quer que seja no dimanço? No dimanço podemos trabalhar. Você quer que seja no dimanço? Não há nenhuma interdicção aqui no dimanço. Isso é uma denominação. Você quer dizer, irmão? Não há nenhuma interdicção no dimanço? Não há nenhuma interdicção no dimanço? Não há nenhuma interdicção no dimanço. Na Bíblia, o dia de infância, 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 o dia de infância. É serbue o dia de infância. Mas não é esteve? É serbue o dia 7. Mas não era o primeiro dia. Dimanço era o primeiro dia de semana. Est-ce que vocês já estão lá? Mas é o sábado que é o 7º dia da semana Tem uma resposta que é o juízo Quem não é o juízo Dimanche, é o salakate O sábado é o sábado O salakate O sábado é o sábado Nós temos que falarmos Nós somos Israél Nós, o que Deus nos permitiu É o Israél É o Sábado, é o Sábado O Sábado é o Sábado Porque o Sábado é o preparado Porque o Sábado é o semestre Eles não vão preparar E o Sábado é o sábado Mas é o dia Dizemase e o sábado É o sábado é o sábado Dizemase e o sábado No, 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 no Vendredi, sábado É o sábado Dizemase ou o sábado É assim como os juízes, que não é o nome. Nós temos que chamar o sabbá. Então, a igreja é a Moko, é o 17º dia adventista. Hoje, existe uma igreja, uma grande denominação que observa o sabbá samedi. E o Senhor observa o sabbá. Deus nunca mandou a igreja a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, que Deus nãoувa a igreja. Não, não é. Ele não dê a igreja, ele não dê a igreja. Mas ele não deu a igreja a igreja. Ele não deu a igreja a igreja. Nós não temos que ler a igreja. Nós não temos que ler os dias. Hoje, ele não tem a igreja. Então, é que Paulo nos disse. Quem é? Est-ce que isso é? Nós somos de uma língua. Mas no domingo, as iglesias primitivas se reuniram. É que eles se reuniram. Isso era para glorificar ou honorar a résurrection do Senhor. Mas não era um dia de repos. Mas eles honoraram a résurrection do Senhor. Eles nos reuniram. Para que eles escutam a palavra de Deus. E o Fr. Bernard me disse. Nós podemos trabalhar no domingo, antes do culto e depois do culto. Mas quando eles escutam a palavra de Deus, eles escutam a palavra de Deus. Eles escutam a palavra para glorificar a résurrection do Senhor. Para glorificar a résurrection do Senhor. É assim. Como assim? Quando eles falaram, o Congo, amanhã. Se nós respondermos... O Congo, amanhã, amanhã, vai ser o fogo, eles escutam a palavra do Senhor. Eles escutam a palavra de Deus, eles escutam a palavra para a Bíblia. Eles escutam o Câmbrião. Eles escutam o Câmbrião. Ele imitou o católicismo. É isso, é isso, é claro. Porque ele impôs-se dimanche, e o dia repos, ele é católico. Porque aquele que impôs-se dimanche, ele impôs-se dimanche, não há juifes. É para combater o sabato dos juifes. Vamos lá no sabato, no samedi. Ele repos-se dimanche. Ele repos-se dimanche. Ele não existe. Ele não existe. Ele não existe. Vamos lá no sabato, se você que é o sabato, se você vai fazer o sabato, ele não existe... Uma noite, ele não pode ser prudentes dehy tryinismas, senão não existe. Mas a gente dizemos que há o sabato. Quando a gente milhões de passos, quando vai ter o sabato, ele não irá ter nenhum dia. Ele não tem nenhum erro. Mas não precisamos deshonorar a resolução do Senhor. Ele precisa de qualquer lugar, este domingo, para honorar a ressurrei do Senhor. Amém. Mas a gente que a gente observa no domingo. Não o lundi, não o mardi, não o mercador, não o jeudi, não o vendedor, não o samedi, não o mais. Tudo isso não tem que observar no meu lado, não tem que observar no domingo. Não tem que observar no domingo. Est-ce que eles precisam de? Então, cada assemblee local, eles não têm um alimento para a cultura. Cada assemblee local, a esse dia que eles escolhem para... A reunião, a cultura, o assemblement. Não há nenhum peixe. Mas, por que o livro do vídeo do vídeo, o mercado, sezam, foi, não colocarem no domingo. Mas este é um doctrine. Mas não é uma dica! Mas não é uma dica. Mas como é uma dica? É presencialmente aí o im binnenalda lá. Vê que você fala com as姿arel novas? Você Gary Gótianga lundi! Nem seguido no lundi? Pode arrumar mardi. Да maraquinha samedi, na Europa lá tam, nos Estados Unidos de Regularidade, a송 Zhomai dois tus semanasotiados por semana são dois jours samadios e dimanque. E você vai CNT tout por semana, Então vocês são, nós não são os dias e as noites. A todos? Entendem! São os dias e as noites. Os dias e as noites. A todos? Então, essas são as doutrines! Nossas palavras, vocês não podem dividir. Onde eles são os escondentes. Eles são os nietos. Jimomu o Senhor não lhe contreditam e não lhe refusem Esh aqueles que não se lavo o Senhor Ou o família do francês franco e seuinde Mestre franco, eu não entendo Eu disse que o Senhor é um grande Ele disse que o Senhor é um grande Eu os meus croyants E vocês não precisam de si no acay É muescredi, samedi, dimanagem Eu sou alguém lhe ocultado Isso é loucou Tudo isso é loucou É isso é loucou um grande e um grande mensagem é um grande mensagem então vamos dizer que nós não podemos não acreditar mas nós não podemos acreditar que cada dia há um dia que ele não vai ficar cada dia que ele vai ficar em sua data se abençoe você não vai ficar em casa não é abençoe você não vai ficar em casa não abençoe você não vai ficar em casa não não vai ficar em casa não vai ficar em casa não vai ficar em casa o caso, eu estou seguro para fazer a iglesa e transformar o dia que a iglesa o dia quando ele vai ficar em casa o dia que o dia sai o dia que o dia e transformar o dia que essa éua a de ser bastante você está muito patient? Você tem a paciência, Jacóquen. Você tem a paciência de ir. Você tem a paciência. Você tem a paciência. Você tem a paciência, Mouraí. Você tem a paciência, Mouraí. Eu não vou falar. Talvez para que você tenha programado na televisão. Mas é um problema. É um problema. Você tem um problema. Eu vou seguir o jogo hoje. Eu vou seguir um meeting 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 hoje. Eu quero seguir hoje. Quem é que você tem, nós temos um programa muito importante. Nós temos uma TV. Nós temos uma Assembleia. É um problema. É isso é um problema. A falta de justificação. O motivo não é valável. O motivo não é valável. Mas o que a retenido o trabalho. Se você se retenu ao trabalho, é outra coisa. Se você se retenu ao trabalho, é outra coisa. Mas você se resta em casa? Você pode me levar uma telecomandante. Você pode me levar sem a dúvida, para olhar para o peixão. para ver o pecado 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 mas foi um pecado foi um pecado por quê? porque a gente se abençoe a iglesia, a assembleia sem motivos valables ce n'est pas correct dans la biblia ebreu 10 verset 25 n'abandonnons pas notre assemblée n'abandonnons n'abandonnons pas d'osoudolati notre assemblée n'abandonnons pas ma traduction n'os sonst n'as sans n'abandonnons pas n'abandonnons pas mais délicat et peut-être et Que tradução foi? E eu levo hoje, desde o domingo, nos nomes foram fechadas. Hoje eu levo desde o domingo. Porque eu não sei o que é tradução. Não existe uma interpretação. Não existe uma tradução. Fréi Frank, o que é outro domingo. A falar da sala domingo. E depois, eu sei que o fréi Frank é traduindo a versão menge. A tradução da Bíblia é menge. Tradução alemãe. Nós temos duas Bíblas alemães. Eu tenho duas Bíblas alemães. Eu não sei o tempo. Porque eu tenho uma língua alemãe. É a versão menge. É a versão menge. Menge era um croyante de novo. Menge era um croyante de novo. Rempli de sainte espoir. Ele mesmo comprenait as coisas de Deus. Eu não sei o traduidor. Eu não sei o traduidor. Eu não sei o traduidor. Menge era um croyante. Menge não era um croyante. Menge era um croyante. Mas não era um croyante. Menge era um croyante. Menge de novo. Mas não era um croyante. Mas não era um croyante. E depois, eu tenho uma língua bíblia. Néa língua alemãe. Eu não sei o traduidor. Eu não sei o traduidor. mas não era um croyante. Eu não sei o traduidor alemãe. Ele comprenait o sentido cada palavra. Mas quando tinha o Espírito de Deus. Mas quando ele descobriu o traduidor alemãe, eu não tenho traduidor francês. Não sou un doutor francês. Mas nós temos a versão alemãe. Nós não somos traduidor alemãs. Mas não temos traduidor alemãe. Você pode falar em francês? Você pode falar em francês? Você pode falar em francês? Meu irmão Yosef, é difícil. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Ele tem muito trabalho. Ele tem muito trabalho. Você está aqui em Alemanha? Eu me encontrei em Alemanha. Eu estou aqui em Alemanha. Meu irmão, ele tem muito trabalho. Ele tem muito trabalho. Ele tem muito trabalho. Você fez o último tempo para traduz isso? Não, não. Porque antes de falar em francês, ele tem que falar em inglês. 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 Ele tem que falar em francês. Não. Não. Mas, amanhã, é o domingo. Ele tem que falar em inglês. Ele tem que falar em inglês. Ele tem que falar em inglês. O Santo Espírito nos conduz nos em toda a verdade. Ele nos conduz nos em toda a palavra de Deus que é a verdade absoluta. E nós nunca vamos errar. Nós vamos ficarmos na voa, no caminho. Amém. Porque o Santo Espírito é o conduz. O Santo Espírito nos conduz e que nos revela a palavra. E Deus revela a palavra. Ele envolveu seu servidor, o profeta. O Agnão a pris o livro. Ele a brilhado o livro. Ele a abençado o livro. E ele revela os mistérios cachos. Amém. E Deus nos revela. E Deus nos revela. Por o Espírito. Porque o Espírito é o todo. E mesmo a divinidade de Deus. Amém. Amém. E Deus nos envolveu. E Deus nos envolveu. E Deus nos envolveu. E Deus nos envolveu. Versículo 25, capítulo 10, dos Hebreus. Nani, Nani Azuyango, contrairemente, n'abandonez-pas. Nani Akuti, elobi, mo-mosu-nesi-ko-wan. Qui a trouvé un autre mot, verbe-mosu-su, à la place. Dans le chapitre 10, dos Hebreus. Dans le chapitre 10, dos Hebreus, versículo 25. Nani Azuyango, qui l'a trouvée. Je ne sais pas si toutes les traductions sont les mêmes à ce sujet-là. Il y a quelqu'un qui l'a trouvée. Ne délaissons pas. C'est toujours abandonné. Délaissé, c'est abandonné. Délaissé, c'est abandonné. Coutique. O-Gosuno. O-Sudo-la. Nani Azuyango, mo-mosu-su. Qui a trouvé un autre mot. Nani. Qui ? Verset 25. Le verset 25, chapitre 10 des Hebreus. Nani m'osu-su. Qui d'autre ? Darbi al-Abinin. Que dit Darbi ? Darbi al-Abinin. Dr. Dabbi al-Abinin. Darbi al-Abinin. Darbi dit quoi sur toi ? Darbi al-Abinin. Dabbi al-Abinin. Agora, quando você está aqui, você não vai abandonar. Moussous. Quem é? Sua mãe, Robinine. Quem disse sua mãe? Hein? Você não vai me dar uma cassa. Outro. Deixar, depois você vai me dar uma cassa. Você não vai me dar uma cassa. Hein? Como você quer dizer? Ah! Aquele ser deserto. Mas o deserto é que você quer dizer? O deserto, é frio. É que você quer dizer a Sondoli. É que você quer dizer, é abandonado. Para dizer que você quer dizer a deserter na Roma. Então, as Sondoli. O que é isso? O que é? O que é? Mas o frio Bernard Azaaki, mas o abandono e a presença. Ele é um sondoli e, mas o que é isso? É um sondoli e apagista. Mas, ele diz que o que é isso? Quando ele tira, pode ser uma validez. Mas, o que é? O Deus não pode usar o Senhor. De qualquer motivo da valer, mesmo se ele não a abandonado. O Senhor Jesus Cristo, em sua pésa. O Senhor Jesus Cristo, em sua pésa. Tu não é malade, mas tu restes à casa. E não é mauva, Deus é mauva. Por que você não tem naima? Porque se você liseu na pésa de Deus, não sei se... Que jogue a jeresus? Jesus Cristo é a revelação do mistério do Deus. O que você acha que é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, Deus que você achara a uma coisa. Isso é só. Não é, é. É, pois eu te encontrei. Sim, é. Sim, eu te encontrei. Você acha que você achara que você está vivendo no céu. Você tem duas bandas magnéticas sobre esse assunto. 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 O que é isso? Meu irmão. Você vai procurar? Então eu vou procurar. Eu não giro. Você tem uma pergunta. Essa é minha experiência, eu não giro isso. O quê? Foi a primeira coisa pra dizer que o meu irmão, você promete uma briga à casa com a esfora de uma bomba. Você promete uma briga à casa com a esfora de uma a esfora? É sério! É sério! É sério! A gente é malade, hein? É que eu sou malade. É assim que eu sou malade. Eu sou malade. E aí, eu interroi aos irmãos de dizer à Assembleia que eu sou malade. É isso aí. Você não pode dizer, é que ele não vai ficar malade. A gente responde à o irmão José, mas dele não vai ficar malade. Porque ele não vai ficar malade. É que você pensa que ele não vai ficar malade, mas dele não vai ficar malade. Não é bom! Você vai para a gente, você vai tracer as pessoas e sincernos. Não é bom, você será que seu pai e seu pai não vai ficar malade. Por que você informa que seu pai e seu pai não vai ficar malade? Não é bom! Eu não posso informar eles. Eu não vou falar do mundo. Eu não sei o pai do mundo em casa, mas do mundo. Não precisa machucar meu nome. Não precisa de uma mulher que está malade. Não precisa de uma mulher que está malade. Mas não é isso. Mas eu sou malade. Mas eu vim. Quando você está em casa, você está comendo. Eu sou malade. Isso significa que eu sou malade. Mas eu vim. Mas eu vou dizer que eu sou malade. Eu sou malade. Eu sou malade. É sério. Eu sou malade. Não sei se eu. Não sei se eu. Eu sou malade. E a igreja é só de um hospital. Não é isso. Mas você tem que ir para a igreja. Então você tem que ir para a igreja lá. Não, não somos falsas. A igreja vem do que a gente entende. Você não sabe que tem a autorização. A gente não vai dar uma forma de formação, mas não vai dar uma forma de formação. A gente não vai dar uma forma de formação. Aleluia! É o que o profeta nos dizia e nos dizia hoje Ele diz que Não resta na casa Dizemos a mãe Não resta na casa Não resta na casa Dizemos não resta na casa Não resta na casa Exali, a absence, não conforme, se Deus está em seu coração, em seu coração, mas você será impensado de ver as portas abrir para você deixar entrar e ter comunhão com os irmãos. Se você não tem tais sentimentos de impensão, então eu digo que é tempo de você deixar a prier de ver o que é tempo de ver o que é tempo Se você compreende essas coisas, você vai ouvir o Amén. Mas o Amén, não há o Amén, não há o Amén. Quando há uma Assembleia, há mercredi, no jeudi, no vendredi, no dimanche. Para nós, não é samedi, no lundi, no mardi. Para nós, não é samedi. Mas o Amén, não é samedi, no jeudi, no vendredi e no dimanche. Se você não tiver tais sentimentos, primeiro, não resta na casa, no mercredi. E no jeudi, não resta na casa. E no vendredi, não resta na casa. E no dimanche, não resta na casa. Se Deus está em seu coração, você será impensado de ver as portas de l'Assembleia s'ouvrir em Boulongo 217 para você deixar entrar e ter comunidade com seus irmãos. de ver, vocês iriam impensado. Se não tiver tâ conosco, você vai ficar embora. Você está em seu coração. Impensado. O que eu disse para meu filho... Ele é impertente aqui. Ele é impertente. Ele é impertente. Quando ele fica um tempo, quando ele fica um apatento, ele tem que serão ret�os. Ele não quer fazer retudo. Impensado. Ele não quer esperar, ele está tentando, Ele não quer esperar. Não, ele é impertente. mas o Gontari, não tem até os gripe de seu país se ver não tem até a propriedade não, 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 não não sei o que Deus me paru ele nem tem até a propriedade não tem até a propriedade não tem? você vê? mas ele é impatiente mas ele é impatiente mas o reúmão, se houver em humano tanto faz a propriedade mas Buda da propriedade está bom, ele tem o frio de Frank isso é o frio de Frank não tem até o frio de Frank Não há nenhum tempo de fazer. Não há nenhum tempo, não dá para saber. Nós sempre precisamos de paciência, paciência, paciência. Todos têm paciência. Nós temos que ter paciência e fazer isso. Não, eu não sou. Vamos lá, vamos lá. Vou realmente ser em atos para ir à l'église. Ameen. Ameen. É isso assim, frere. E ele disse, se você não tiver tais sentimentos, então, de impetência, então, eu vou dizer que ele está, de você meter a prier, porque nós estamos no último dia, e que a Bíblia nos exhorte, mais nós vemos o dia aproximado, é o dia de seu retorno, nós vemos o dia aproximado, mais nós devemos nos amores, de amor chrétien, de amor divino, que nós somos unidos, todos juntos, nos lugares celestes de Jesus Cristo, e amemos-nos, os uns e os outros, e assim, todos conhecermos que vocês são meus discípulos, se você tem amor, os uns para os outros, que nós somos unidos, é verdadeiro, nós estamos unidos, nós estamos unidos, se você pensar que um irmão ou uma irmã, sobre os, que nós sabemos que um irmão ou um irmão ou um irmão, não é tão, com certeza, da verdade, Seu Deus, não deixe a moindre germe de amertia para a minha vida. Seu Deus, não deixe o mal de amertia para a minha vida. Porque isso lhe faz de pena. E isso vai levar o Cristo da minha vida. Os acidos, os poisons da jalosia, da malice, da haine, eles não farão que levar o Espírito do milho de vocês. Eles o chastarão de seus tabernacos, eles tiraão o Espírito do milho de Deus. Eles o chastarão daqui. Eles farão de mal à seu pastor. Eles farão muito mal. Vocês compreendem? Não faça isso. Ressarrem todos os liens. Os cães, os cães, os cães, os cães. Ressarrem os liens. A fata. A fata nunca. courses Ressarrem o carro. Isso é assim que precisa ser ligado. Sim. Reserrer. Reserrer. Ele diz, tirer sobre o couroir. Como se fez um pastor, não teve a visão. Você viu o couroir de Deus. Reserrer-la. Reserrer-la bem. Rapprochez-vous-les eis eis eis. Ameu-les eis 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 eis. Em todas as circunstâncias. Não tem nada. A circunstância é uma doença. A circunstância é uma maldade. A cama. A bala. A bala. A cotona. A circunstância. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Amém. Amém. É isso, frere e sœur. Eu acho que é claro. Então, o rassemblement, é o turno da parodidade. E nós nos reuniamos em nosso reunião e não resta na mesa. Vemos todos para ouvir a palavra. Porque nós nos reuniamos é para nos fazer entendermos essas palavras. A preparação, é só depender da palavra. A preparação depender da palavra que nós entendemos. Mesmos reçam do Espírito. Mesmos reçam do Espírito. Apenas a palavra é para nós nos ouvimos. E a santificação. E o que a palavra é para nós nos ouvimos. Vamos ver se associate com a luz aqui. Todas as coisas são ligadas à palavra. Não devemos ter mas de valor. Não vamos nos atingirar. Não vamos nos atingirar. E o frere Frank, ele nos fez graça. A minha vida é a minha vida. As a gente que nos atingiramos. E como ele nos disse, não depende de um berger à outro. A minha vida é a minha vida. A minha vida é a minha vida. Isso depende de um berger à outro. Veja você. Se o motorista, não vai nos atingirar, não vai nos atingirar. Não vai nos atingirar. Não vai nos atingirar. Mas aqui, nós, é impossível. Porque o frere Frank, é a minha vida. O frere Frank, é a 19h30. Mas aqui, não vai nos atingirar. Não, não vai nos atingirar. É impossível. E o que você vai fazer? A menos os frereiros, é a Europa. A menos os frereiros que estão em Europa. Os frereiros que estão em Europa. Os frereiros que estão no continente americano. Para eles, é difícil. Porque o desacalagem é aéreo. Existe o desacalagem. Porque o desacalagem é o mesmo momento, os frereiros que estão em Europa. Não vai nos atingirar. 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 Mas lá, eles estão dormindo. À 19h30. E depois, os frereiros que estão em 2 horas. À 2h30. À 2h30. À 3h30. À 2h30. À 6h do dia. À 2h30 do dia. Enfim à Berra. Mais, as a destinatário. À 20h30. Ah, não vai nos atingirar. Criaturno, não vai nos atingirar. Para que. Que os atingirar. Só que o retaGM para que se arrumasse. Porque não vai nos atingirar. Para que os atingirar. Para que não vai nos atingirar. Para que não vai nos atingirar. Não vai nos atingirar. Para que não vai nos atingirar. Como os atingirar? Como agora? A prédicação da grafete é na igreja. Porque eles são 19h30. Agora há um descalagem. Eles começam às 18h30. Então, eu vou retenir tudo aqui. Não é possível que nós retenemos aqui. Mas eu quero ouvir. Mas o que é o seguinte? O que é o seguinte? O que é que eu tenho ouvido? Eu vou fazer o resumo. Eu vou fazer o resumo. Eu vou incluir na prédicação. Para que você tenha a página. E todos vocês. Se você tem um aparelho doíde. Quando você está na casa. Você tem um aparelho doíde. Você tem um aparelho doíde. Você tem um aparelho doíde. Isso é muito importante. Você tem um aparelho doíde. Você tem um aparelho doíde. Você tem um aparelho doíde. Mas o aparelho doíde. Mas o aparelho doíde. Você tem um aparelho doíde. Porque nós temos que fazer graça. Porque Deus nos fez graça. Nós temos que fazer graça. Você tem um aparelho doíde. Você tem um aparelho doíde. Kita anda como se sabe. William, Marion e Brunham. Um aparelho doíde. E o número de teléfone. Quem eles falam tem? Quem nós temos? Você pode seguir? Eu não sei como é que vai com o fréi Franck. Eu disse que ele é co-te de viajar com o fréi Franck. No mesmo avião. Seu que o meu filho, ele vai ouvir. Você o verá com o meu filho. Eu não sei que ele vai falar com o avião. Ele vai falar com o avião. Ele vai falar com o fréi Branham. Ele vai falar com o fréi Branham. Ele vai falar com o avião da iPad. Ele vai falar com iPhone. Ele vira com o avião ин bloco Eu bico que aquilo lhe lembra muito fácil, O que o hjn debatedеля é fácilmente. Umọgy comum em que nós escutamos, para que o corpo desseu qualquer vídeo. Para que todos nós possamos nos prepararmos. Realmente, ainda milhares. M principal reúne e000, mun mother-in-ac. Pr Nigel em Pré meetings com sabedores com o profundo de Sal!! Nós falamos na última hora de obesidade, A última hora da avenida. Mas todos os anos, não tem, não tem, não tem, não tem. Mas todos os anos, a Odissia, é o último ano da Igreja. É o último ano da Igreja. Quando a Igreja é a Igreja, a Igreja é a Igreja. Paulo diz que nós não moramos para todos. Isso é o que a Igreja é a Igreja. Ele diz que Paulo diz que não mora. Esse é o igreja é a Igreja. Se apeteve ele, há sozinhos de imigência. Eu espero que em que a Igreja ou seja uma Igreja é um acoléstense. Isso é um exange da Veneira do Senhor. Como o Igreja é a Igreja é a Igreja. Para a Igreja, não tem. Para a Igreja é o que também dite o Igreja. Porém, não tem 3 anos acoléstos. Porém, não tem 3 anos acoléstos. Não tem 3 anos acoléstas. Por isso? Por isso? Como se o Senhor vinha agora. Por que o Senhor vinha agora? Por que o Senhor é difícil? Mes frê Franck é muito. Não, eu tenho comi. Frê, eu tenho um frê que dizia dimanche. Para a predicação, é dimanche, e a predicação, não é só uma vez. Mas ele está no bureau. Ele está no bureau. Ele está no bureau, ele está no bureau. Ele está registrando, ele está em uma Assembleia. Ele está em uma Assembleia. Ele está no ruisse, como todo mundo. Ele está nos reuniões assistindo. Um único que tem um irmão. 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 Um irmão entre nós dois. Um irmão de Borg. Um irmão de Borg. Não, 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 não. Mas nos sinais lhe disse que são pessoas que falam por isso que eles se receive, porque não tem a vontade de falar isso, eu não sei. Mas a gente se chama ao tessmas, e ela chama ao tessmas. Eu acho que tem uma mãe que não ele disse que mamãe aporte para... para te consacrar, porque as pessoas que consacrem a nos pais, e então é cada vez que você conhece o quê? Ele disse que o novo crio tem que vos propósitos que eles tiram, eles passaram nos vistas. A tradução língua na língua de Moussous. E o bambu foi a partir. Beaucoup de frères ont priado. E a eles foram a partir. C porquê, frér, todos os maisons se quiter. E nós venimos para ouvir a palavra de Deus. Então, um filho de Deus Então, um filho de Deus não abandone Não há um filho de Deus 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 Eles estão ligados no peito E o peito voluntário E o peito voluntário O que você está ouvindo É um peito impardonável E se você morrer Porque o abutamento Eles estão blasfemados contra o Espírito Santo Porque o abutamento do peito voluntário É o blasfeme contra o Espírito Santo É preciso fazer atenção E o que eu digo Se alguém abandonou a Assemble Mas ele abandonou a Assemble 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 Deus escreva Deus... Presidente que se Jesus nascede. Porque ele não faz nada. Você precisa preparar para o seu change? Você está preparado para o seu change? Você não está preparado para o seu change? Você não toma projeto de uma vida. R Serge,grega que não tem nada. Não tem que preparar a visão não pode preparar Não tem que preparar a visão não tem a visão Então, você sabe que o ministério está na igreja Está na assembleia, eles não têm a ideia E isso não tem a ideia Não tem a importância por você Não tem a ideia de a sonho Isso são as suas visões Você tem a visão Você se esquece Você vai experimentar pela perfeição Você resta porque você não vai experimentar a perfeição. Deus chama a perfeição. Deus chama a perfeição. É por causa de sua palavra. Não é por causa de songe e de vision. É por causa de sua palavra. E sua palavra, ele lhe lhe confiou aos serviteiros. Veja, irmão. É como o irmão disse aqui. É como o irmão disse aqui. É como o irmão disse aqui. Que Deus possa ser aceitando. Como você pode ser aceitando a perfeição? Porque ele deve falar de mim. Ele pode não ser aceitando. Não pode ser aceitando. Mas o senso, não é o triste! Ele não é aceitando. Ele não pode ser aceitando. São os homens de mim, Jesus, e a idade de Deus! A divindade entre Ele! E se o Senhor, você entra em mim! Se não quiser que eu não virei! Não virei, ele não virá? Você vai vir no meu lado, e eu não venho de Deus! Eu não venho só, eu não venho até mesmo! Você vai vir lá? Você vai vir no meu lado! E quando eu quitteri a casa, eu sou venha, Senhor! E aqui, eu virei! Você vai vir no meu lado, eu venho com Deus! Você não sabe o que você está aqui? Se não nos quidamos aqui. Nós vivemos na mesa de Deus. Ah, você ouviu a predicação. Nós vivemos na mesa de Deus. Deus não vive aqui. É isso que você quer dizer? É claro. Deus escolheu o homem da terra. Ele foi seu agente. Ele foi seu agente. Eu sou o agente da função divina. 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 Para que Deus fale, Ele precisa usar o agente. E para que Deus fale... Ele precisa usar o meu irmão. Ele precisa usar ele. Ele precisa usar ele. Então a quem vai usar ele? Quando ele vai usar ele, Ele vai usar ele. Quem vai vir aqui? Eu não vou vir aqui? O meu irmão é o microfone Deus vai dizer, eu vou ouvir o microfone Você vai ouvir o microfone E o irmão é o microfone E o irmão é o microfone E é assim que Deus começa a falar Amém Est-ce que isso é para falar? É claro Porque todos os mandaram Cada coisa é a sua place Então, quando você está aqui Deus nos ensinou Deus nos ensinou Mas todos os mandaram A Deus, todos os mandaram Desde os mandaram Nós nos ensinou Nós E nós vamos orar. Deus quer que você tenha um lobby. Você quer que você tenha um lobby. Mas, você quer que você tenha um lobby. Eu vou fazer um domingo. Eu gostaria que nós falamos um pouco. Porque o domingo passado. Nós temos um dedinho. Para o canal do próprio dedinho. A pessoa que testou-se, como você tem o colar. Ele deu o testamento para ouvir a palavra de Deus. Ele deu o testamento para ouvir a palavra de Deus. Ele poderia ir até Riguini, até Riguini. Mas hoje, o transporte é fácil. Eu vou dizer, o transporte é difícil. Hoje, o transporte é difícil. O transporte é difícil. Quando o transporte é cura, na baia, na baia, na baia, na baia… O transporte é auriculado ficou, onde o transporte, na baia, na baia, na baie… O transporte é rurales ou la baia, na baia e!" Est-ce que o transporte épargatenses rurais? Na baia, na baia … Nós estamos comérindo cerca de 15 minutos para matar Então, você tem todo 15 minutos para que o busqueira E um bom momento para o local Eles estão comérindo isso Então, como é que 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 é? Taxi! Quando a Lot teachou, de course Compre o taxi Se quer ir para uma compra, não Não, 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 não são não de taxis Eles não têm um bom Eu vou lá em Limba Não tem uma coragem, não tem uma coragem, não tem uma coragem. É uma coragem conhecida. Daí, no centro-vídeo, eu não vou ficar com o tempo. Você não tem que fazer um bongo. Quando você está arrumando, você vai vir. Então, o taxa, você não vai vir. Você não vai vir. Você não vai vir. Você vai vir. Você descende e você entra em casa? Isso é como assim. O que é que você quer fazer uma corrida sua, que você quer ir embora? Você quer que a taxe marcar? Você quer que a telemação? Se você quer que o gente quer ir embora, não vai se arruinar. Você quer que o senhor tem 1.000 Friar? Você quer que o senhor quer ir embora, não... Não, não, não... É que você quer ir embora, não vou ir embora. Eu queria ir embora. Seu que a grande série não foi para a pesquisa, eu vou ir embora. Eu não vou ir embora. Além do meu carro, eu não vou ir embora. Eu não vou ir embora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não. Não, 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 não. não. Não, 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 não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não.